Radiografia do sistema previdenciário brasileiro. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Gilberto Ghezoni, ele é consultor do Senado Federal. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Professor, vamos avançar um pouquinho aqui. Eu queria passar para o Beto aprofundar o nosso último tema. Ainda é essa questão da capacidade social que um regime previdenciário no modelo de repartição tem, de realizar uma justiça social, porque afinal de contas é isso que inspira a criação de sistemas previdenciários. E no caso brasileiro, ele é considerado como muito eficiente naquele sistema de pacto de gerações. Qual é o comentário que o senhor poderia falar desse reconhecimento que existe por parte de vários especialistas sobre essa qualidade generosa, socialmente falando, do nosso sistema previdenciário? É, o comentário, o sistema previdenciário brasileiro, ele tem essa qualidade, a gente já tem até tocado nesse assunto, de conseguir certamente resolver alguns problemas sociais que viriam de qualquer forma. A questão rural, ela pula quando a gente fala sobre isso. A inexistência de renda de pessoas mais idosas na área rural seria um problema. E na área urbana também, ele tem tido uma eficiência significativa nesse ponto do atendimento a essa demanda social. Aliás, a extensão do regime previdenciário, a área rural, durante o regime militar, é uma aparente contradição que vale um comentário político do senhor também, como especialista. Eu acho que foi um diagnóstico feito à época de que essa necessidade era premente. Foi uma opção tomada, realmente, no governo militar. Quando veio a redemocratização, o modelo já existiu, o que foi feito foi aprofundamento. Aperfeiçoou-se. Aperfeiçoou-se. Mas o modelo previdenciário brasileiro foi construído, em grande parte, durante o governo militar. O governo é um modelo recente, você tinha comentado até, ele começa principalmente a partir da década de 30, mas, na verdade, ele começa em 30 e ele vai existir, propriamente, a partir da década de 60, quando aquelas pessoas já estavam começando a se aposentar. Ele era um sistema maduro, na verdade, a partir da década de 60. É um sistema muito rico na época, já que ele só tinha contribuintes, ele tinha poucos beneficiários. Basta ver que o presidente Juscelino Kubitschek usou boa parte da caixa dos recursos dos antigos institutos de previdência, IAPI, IAPB, IAPTEC e esses institutos de aposentadoria e pensões dos comerciários, dos bancários, dos industriários. Esses recursos foram usados, em grande parte, para a construção de Brasília. Boa parte da fonte dos recursos para Brasília veio daí. Então, o governo militar teve esse papel de construir o regime previdenciário. Agora, eu acho que o problema que fica é que o nosso regime talvez esteja avançando demais nisso daí e avançando de forma um pouco excessiva para as condições da população brasileira sobre os recursos públicos. Essa, claro, é uma opção política. Cabe ao governo, ao Congresso, optar pela distribuição desses recursos. Agora, um fato que é notório é que o Brasil tem um gasto previdenciário extremamente elevado considerando o nosso perfil populacional. Se a gente comparar a quantidade de idosos e no conceito internacional, são pessoas acima de 65 anos, sobre a população economicamente ativa, o Brasil ainda tem um percentual relativamente baixo. Dados recentes colocam esse número abaixo de 10%. E, mesmo assim, o Brasil tem um gasto previdenciário que é equivalente ao que os países da Europa, nos quais esses números chegam a mais de 20%, têm. Então, o nosso sistema previdenciário é muito caro. E quanto a gente gasta por ano? O nosso gasto na Previdência é em torno de 250 bilhões, deve chegar esse ano. Ou seja, algo que deve se aproximar, no regime geral, algo em torno de 7% do PIB, um pouco mais do que isso. E, nos demais regimes, algo em torno de 4% e pouco do PIB. Ou seja, o Brasil se aproxima de um gasto no PIB de 12% do seu produto interno bruto com Previdência. Esse é um número que, normalmente, só países bem mais velhos do que o Brasil atingem. Só um comentário, isso é mais ou menos equiparava o gasto anual com os encargos da dívida pública também. É, na verdade, assim, é uma outra discussão. É uma outra discussão, mas é um gasto de Estado. Mas é um gasto, esse é um gasto permanente da Previdência. E o problema no Brasil hoje é que esse gasto tem sido crescente, principalmente do regime geral. Vamos entrar um pouquinho na questão do déficit, inclusive conceitual. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, no total urbano e rural, quer dizer, a Previdência urbana e a Previdência rural, a arrecadação líquida foi de R$ 172,7 bilhões, com um aumento de 9,2% sobre o mesmo período de 2010, contra uma despesa com benefício de R$ 208 bilhões, gerando um déficit, portanto, contábil, de R$ 35,3 bilhões, uma queda de 17,2% sobre o mesmo período de 2010. Então, segundo o ministro Garibaldi Alves, que é o ministro da Previdência Social, esse foi o melhor resultado no acumulado desde 2005. Como é que o senhor analisa esses dados e também como é que o senhor encara a questão do conceito de déficit da Previdência? Eu acho o conceito de déficit um conceito muito complicado. Inclusive, a palavra déficit, ela é pouco usada entre os técnicos da área. Normalmente, se usa uma expressão um pouco menos pesada, que é a necessidade de financiamento do sistema. Quer dizer, seria mais apropriada para aquele cálculo atuarial que a gente estava falando. É, no regime, exatamente. O déficit seria mais adequado num regime, num sistema fechado. E isso é um pouco complicado no nosso regime. Mas há outros problemas nisso aí. Primeiro, é uma discussão conceitual bastante grande se há ou não déficit. Porque, dependendo da metodologia que se usa, se pode afirmar que há ou não déficit. Por exemplo... Esses cálculos que você citou, eles comparam receitas vinculadas à Previdência. Segundo a Constituição, são vinculadas à Previdência as receitas sobre a folha, aquilo que descontam do salário do trabalhador e aquilo que o seu empregador paga todo mês. Esse dinheiro só pode ser usado para a Previdência. Então, são contribuições estritamente previdenciárias. Então, se eu comparo esse montante com o que a Previdência paga de benefícios previdenciários, ou seja, com o que ela paga de aposentadorias, pensões, auxílios doenças, etc., eu tenho esse déficit. Ou essa necessidade de financiamento. Há uma diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto. Eu posso usar uma outra metodologia que alguns estudiosos usam, que eles comparam como a Constituição cria um sistema de seguridade, não um sistema de previdências separado. Eu comparo as receitas da seguridade. E aí entram não apenas essas receitas, que são as receitas sobre a folha, mas também, principalmente, duas grandes contribuições sociais. Que é a COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Se eu pegar esse montante de recursos e comparar com gastos da seguridade, ou seja, gastos com Previdência, saúde e assistência, eu vou ver que não há déficit. Pelo contrário, há um superávit. As receitas superam as despesas. Esse superávit tem atingido valores superiores a 20 bilhões de reais. Valor significativo. Agora, na verdade, eu acho que essa discussão oculta um fato que é a inadequação do conceito de déficit ou de fazer essa diferença. Eu acho que é mais importante a gente comparar a nossa despesa previdenciária e ver se essa despesa é extremamente elevada. Porque, mesmo que a gente pegue esse primeiro conceito, que é receita estritamente previdenciária e despesa estritamente previdenciária, há uma diferença entre os dois, um déficit no sentido lato da palavra. Só que, quando a gente pega as receitas da Previdência, a contribuição sobre a folha, nós estamos falando de contribuições que hoje, no Brasil, equivalem a 11%, que é o que o trabalhador paga. Na verdade, é uma pequena variação, mas chega até 11%. E 20% que o empregador paga. Sendo que o trabalhador tem teto, o teto da Previdência hoje é R$ 3.600. Então, o trabalhador só contribui até R$ 3.600. E o empregador não tem teto. O empregador contribui sobre qualquer que seja o salário. Se o trabalhador ganha R$ 13 mil, ele vai contribuir apenas sobre R$ 3.600. Agora, o empregador vai contribuir sobre os 13%, 20% de 13%. Então, nós temos aí um recurso que chega a quase um terço da massa salarial do país. Não está muito longe de um terço da massa salarial. E, mesmo assim, esses recursos não são suficientes para pagar a Previdência. Na verdade, a contribuição previdenciária sobre a folha no Brasil é uma das mais altas do mundo. Um ou outro país na Europa, é o caso da Itália, da Croácia, se não me engano, pouquíssimos países no mundo têm alíquotas previdenciárias tão elevadas quanto as brasileiras. O Brasil tem uma das mais altas alíquotas previdenciárias do mundo. E, mesmo assim, o sistema não é suficiente. Se a gente pega o outro conceito, que pega as outras contribuições, a contribuição social sobre o lucro líquido e a COFINS, nós vamos ver que, nos últimos anos, o governo tem adotado uma estratégia inteligente. Isso já vem há algum tempo, não é, desse governo, desde governos anteriores. Quando se quer aumentar a carga tributária, você não faz isso sobre impostos. Exatamente, por duas razões principais. Primeiro, contribuições eu não divido com os estados. Não vão para o fundo de participação. Então, se a União aumenta a contribuição, esse dinheiro fica para ela. Se ela aumenta impostos, ela tem que dividir isso com os estados e municípios. Em segundo lugar, a criação de contribuições é mais fácil. A contribuição não tem o princípio da anualidade. Ela é uma coisa menor, mitigada. Já o imposto tem. O imposto tem. Então, a gente tem dados mostrando que, nos últimos tempos, enquanto os impostos sobem, subiram bastante, as contribuições subiram em um ritmo muito maior. Então, o crescimento da arrecadação de COFINS e da CSLL foi extremamente alto nos últimos anos. E isso é que permite que não haja esse chamado déficit. Então, o que a gente tem é que, na verdade, ou a existência de um déficit pequeno, se a gente comparar uma metodologia, ou a não existência de um déficit, se a gente comparar a outra metodologia, ou de uma necessidade de financiamento, ela se deve, na verdade, a uma carga tributária extremamente elevada. Ou seja, isso não esconde o fato de que o nosso sistema previdenciário é um sistema previdenciário muito caro, comparando as condições brasileiras. Agora, o senhor já incluiu nesse raciocínio que o senhor fez, seja numa metodologia que reconheça déficit ou na outra, o deslocamento daquele 20% da arrecadação da Previdência pela DRU para outras finalidades, outras despesas do governo, não exatamente com a Previdência? Ou como é que isso interfere? Qual é o peso disso? Não, o peso disso é pouco significativo. A DRU, se a gente pega esses montantes, se a gente pega a arrecadação desses tributos, ou seja, sem considerar a DRU, a arrecadação pura desses recursos e faz a comparação. Na verdade, a DRU é mais importante para outros tipos de vinculação do que exatamente para a Previdência. Porque no caso, por exemplo, específico da Previdência, o único tributo que é vinculado à Previdência, que é a contribuição sobre a Folha, não é suficiente para pagar a Previdência. Então, o Tesouro necessariamente tem que aportar recursos de outras fontes para pagar a Previdência. Então, a DRU tem pouco efeito do ponto de vista estritamente da Previdência. O Tesouro, já hoje, necessariamente, ou seja, a Previdência não pode transferir recursos para o Tesouro porque ela tem necessidade de financiamento. De recurso do Tesouro. Então, esse quadro mostra que, mesmo a não existência de déficit, se deve muito mais à carga tributária desse tipo de contribuição, que a gente usa como arrecadação, do que ao modelo. É claro que, como você citou, a fala do ministro Garibaldi, com o crescimento da economia e o aumento do emprego formal, que a gente assistiu no Brasil nos últimos cinco anos ou seis anos, de forma até significativa, você aumenta a arrecadação de todos esses tributos. A contribuição sobre a Folha responde imediatamente, tanto que, mesmo no período da crise do ano passado, no período mais significativo da crise, a contribuição sobre a Previdência subiu porque a gente conseguiu manter a taxa de emprego de forma relativamente saudável. As últimas previsões feitas pelo ministro Garibaldi Alves apontam para a possibilidade de se fechar 2011 com um déficit na Previdência entre 35 bilhões e 36 bilhões contra os 42,7 bilhões registrados em 2010, segundo esse cálculo. A se confirmar essas previsões, será um bom resultado? Não há dúvida alguma, como a gente tinha tocado rapidamente, que o crescimento da economia que a gente tem assistido nos últimos anos, tem sido muito bom para esse tipo de arrecadação. A contribuição sobre a Folha, então, particularmente, ela tem subido e muito porque o emprego subiu no país, a massa salarial subiu bastante no país. Agora, por exemplo, nós já temos uma tendência nos últimos meses de que a economia talvez não cresça de forma tão significativa como ocorreu nos últimos anos. Claro que nada é parecido com os 7% do ano passado, mas esse ano já se começou com 5% e hoje já se fala em 3,5%. O emprego ainda não tem ocorrido o aumento do desemprego, mas o crescimento do emprego tem caído no país como consequência. A redução da informalidade pode compensar um pouco? A redução da informalidade é fundamental. Não há nenhuma dúvida, uma série de medidas que foram tomadas pelo governo de facilitar a inclusão previdenciária ajudam, tudo isso ajuda nessa arrecadação. Então, o quadro hoje da Previdência, nessa perspectiva, é um bom quadro. A situação nossa hoje é bastante boa se a gente comparar na época em que o país estava crescendo bem menos. Agora, só lembrando, nada disso exclui os problemas estruturais que o regime geral tem no Brasil. Ou seja, o nosso gasto de Previdência, o gasto do Estado com Previdência, é muito alto e ele significa uma opção de deslocar recursos que poderiam ser destinados a investimento, a outras fontes, para a Previdência. A Previdência do setor público e a Previdência complementar. No próximo bloco, aguarde.